Vocês lembram deste homem que hostilizou o então advogado e hoje ministro Zanin no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília? Lembram? Zanin foi ameaçado e constrangido dentro do banheiro do aeroporto de Brasília hoje. O homem ainda não foi identificado. A ordem dos advogados do Brasil repudiou a atitude considerada ilegal e pediu agilidade na apuração do crime. Pois é, hoje ele veio a público se retratando e pedindo desculpas pelas palavras que proferiu e as ofensas que proferiu ao então advogado Zanin na época. Assista você aí a retratação. Boa tarde a todos. Eu, Luiz Carlos Júnior, por meio deste vídeo venho a público para me retratar das ofensas feitas por mim no dia 11 de janeiro de 2023 no interior do aeroporto internacional Presidente Juscelino Kubitschek, localizado em Brasília, no Distrito Federal. Feitas à época ao advogado doutor Cristiano Zanin, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, espontânea e respeitosamente, retrato-me e apresento as minhas sinceras desculpas ao advogado Cristiano Zanin, atual ministro da STF. Esta retratação é de forma cabal, plena, inequívoca e consciente. Declaro publicamente que o advogado e atual ministro Cristiano Zanin não faz jus às palavras ditas por mim naquele dia. Ele não é o pior advogado que possa existir, pelo contrário, um excelente advogado e hoje exerce o cargo de ministro em razão da sua competência. Me arrependo ainda de todas as demais ofensas proferidas na oportunidade, que deixarei de mencioná-las minhas sinceras desculpas. Por fim, endereço minhas desculpas também a toda advocacia, pois o ato que pratiquei se dirigiu a um advogado que na oportunidade apenas exercia regularmente sua profissão, de modo que minha retratação também os alcance. Boa tarde. Para quem não lembra, esse ataque aqui ocorreu no dia 11 de janeiro de 2023, no aeroporto JK, em Brasília, quando ele ainda atuava como advogado para o presidente Lula. Na ocasião, esse baceto proferiu uma série de ofensas contra ele, utilizando termos como corrupto, bandido, safado e vagabundo, apesar das provocações, Zanin manteve-se sereno e retirou-se do local sem responder às agressões. Sem contar isso, as desculpas, ele deve ser acionado juridicamente, não pode ofender as pessoas e ameaçar as pessoas. Curta aqui e comente.